E lembras-te? Foi o Castinha. Ah, pois é. Então vamos lá ver. É por causa do olhar? É por causa do olhar, Castinha. Vamos lá. Para, Castinha. O teu olhar. O teu olhar. Sorriso lindo. Tu tens tudo aquilo que eu talvez preciso. O teu olhar. O teu jeito doce. Aquela noite ficou para sempre em mim. Prometi para mim mesmo. Não voltar-me a apaixonar. Mas o destino quis assim. Dei-me de novo. Falei para o meu coração. Meu velho amigo e companhei. Assim não dá quem vai sofrer. Sou eu de novo. O teu olhar. O teu olhar. O teu olhar. O teu sorriso lindo. Tu tens tudo aquilo que eu talvez preciso. O teu olhar. O teu jeito doce. Aquela noite ficou para sempre em mim. É só o tempo para parar. Vem a saudade de novo. É sempre assim. Quando a noite cai. Tantas vezes que pedi. Para o meu coração para o meu coração parar. Para o meu coração parar. Não quis ouvir ao teu olhar. Eu me rendi. O teu olhar. O teu olhar. O teu sorriso lindo. Tu tens tudo aquilo que eu talvez preciso. O teu olhar. O teu olhar. O teu olhar. O teu jeito doce. Aquela noite ficou para sempre em mim. O teu olhar. O teu olhar. Sorriso lindo. Tu tens tudo aquilo que eu talvez preciso. O teu olhar, o teu jeito doce Aquela noite ficou para sempre em mim O teu olhar, o teu olhar, sorriso lindo Tu tens tudo aquilo que eu talvez precise O teu olhar O teu olhar, o teu olhar